Bem amigos do Rancho da Prosa, nós que já falamos muito desses meninos aqui, hoje pela primeira vez nesse programa a gente tem a oportunidade de as nossas agendas aí, a estrada contribuir e poder encontrar com o Chico Rei do Paraná. É uma satisfação imensa estar com vocês aqui hoje, porque realmente já há um grande tempo balançando os corações do Brasil. Um abraço carinhoso a você Marcão, aos milhares de espectadores também, um abraço muito carinhoso, aos fãs do Chico Rei do Paraná, um beijo muito especial, para a gente é uma alegria muito grande pela primeira vez estarmos aqui com você, batendo esse papo no Rancho da Prosa, batendo uma Prosa bem saudável aqui com o grande amigo. Ai moçada, escuta aqui, mas vocês do Paraná para Brasília já há quanto tempo? Rapaz, faz tempo, viu? Nós gravamos o primeiro trabalho em 81, dali para cá, nessa época a gente ainda estava em Brasília, a gente foi prestar o serviço militar por lá e ficamos por lá. E de lá para o Brasil, né? Na verdade a gente fica muito pouco lá. Estamos aqui no estado do Paraná, mas eu gostaria sempre de dizer que é um prazer muito grande, é a primeira vez que a gente faz aqui o Rancho da Prosa, e você tem sempre comentado, né Marcão, sempre a nosso respeito. E a gente está feliz agora, podendo mostrar um pouco da nossa história, da nossa música. Chico Rei, na verdade o nosso governador Orlando Pessuti, que é fã de carteirinha, a qual nós aproveitamos para mandar um grande abraço, a esse amante da música sertaneja, onde chega realmente, não deixa de fazer uma palinha. E dispensando qualquer comentário, Chico Rei do Paraná mora no coração dos paranaenses, também no coração do nosso governador. Pois é, o governador Pessuti é um amigo nosso de muitos e muitos anos, porque nós somos nascidos em Arapongas e fomos criados em Ivaiporã. Ele é de Ivaiporã, o Pessutão é de Ivaiporã. E aproveitar aqui a grande audiência do programa, e eu tenho certeza que ele está vendo o programa, mandar um abraço ao grande Orlando Pessuti, nosso governador. Moçada, escuta aí, quantos trabalhos, são 16, 17 lançamentos já? Quantos tem? Mais ou menos por aí, é porque a gravadora acaba fazendo alguns CDs de montagem, e mais algum de pirataria, que o povo também faz a sua montagem. Mas nas nossas contas estão 17, né Chico? 17. E agora nós estamos terminando já de gravar o mais recente, deverá ser o 18º, Mas é um CD assim, todo voltado a mais para o que a gente gosta de fazer mesmo, que é cantar de viola, de violão, e não tem nada de acordeon, nada de teclado, nada de guitarra, e sim mais um trabalho mais voltado mesmo para a voz pura, uma coisa que a gente queria fazer já há muitos anos, e não dava certo, mas agora surgiu a oportunidade, e a gente está meio bastante empolgado com esse trabalho. Bacana, bom, e aqui comigo, essa beleza, esse DVD que realmente balança os corações do Brasil, e as coisas realmente acontecem, porque tem muito sentimento, muita música apaixonada, e um carinho enorme de Chico Rei Paraná, essa gente que realmente faz e leva, e faz com que você viaje nas letras, desses meninos que realmente encantam o Brasil. Qual que nós vamos pôr para rodar agora para os nossos telespectadores? Vamos colocar a música, que é a abertura do DVD, Canarinho Prisioneiro. Aê, com vocês, Chico Rei Paraná, Canarinho Prisioneiro. Sou aquele canarinho que cantou em seu terreiro, Em frente sua janela eu cantava o dia inteiro, Depois fui para uma gaiola e me fizeram prisioneiro, Me levaram para a cidade e trocaram por dinheiro. O porão daquele prédio era onde eu morava, Exultavam pra cantar, Mas de tristeza eu não cantava, Naquele viver que preso muitas vezes imaginava, Se eu arrombasse essa gaiola, No meu sertão eu voltava. Um dia de tardezinha veio a filha do padrão, Me viu naquela tristeza e comoveu o seu coração, Abriu a porta da grade e me tirando da prisão, Vá-se embora canarinho pra cantar no seu sertão. Hoje estou aqui de volta, O porão da tristeza eu não cantava, Anunciando o entardecer e o bombeiro da almorada, Sobrevoando a floresta e alegrando minha amada, Bem feliz por ter voltado pra minha prévia morada. Ai, que prazer, que alegria, Que emoção estar nessa festa maravilhosa. Boa noite! Mas essa é um hino, né? Na verdade essa música é uma música antiga, E que nós fizemos uma nova roupagem, E graças a Deus deu certo, As coisas, os arranjos, a interpretação e tal, Muita gente, principalmente nessa juventude, Pensa que a música é uma música nova e inédita, No entanto não é, é uma música bem antiga. Na realidade o novo circuito hoje trazendo o sertanejo universitário, Que a gente até fica vendo aonde vai dar isso, Porque tem muita coisa que não dá pra entender, Tem umas letras que viram em refrão, E acaba não trazendo esse sentimento, Como vocês conseguiram transmitir durante a vida inteira. São letras que realmente levam a paixão, Levam o carinho, E fazem com que as pessoas voltem ao tempo, Ou até viajem pelo tempo através da imaginação, Porque o sentimento e o amor todo mundo tem, E vocês fazem estimular esse carinho todo. É, na verdade, como eu estava dizendo, É, no bloco anterior, Que nós estamos meio contra a mão do que eles estão fazendo, Porque esse projeto nosso, Não tem nada de sertanejo universitário, Esse que nós estamos saindo, Que é o canto e corda somente, Voz e violão, Violão de doze, enfim. O sertanejo universitário muitas vezes não teve tempo muito de estudar, Você sabe, né? Mas eles chamam de universitário, Eles cantam isso. Mas é, porque é mais, É o trabalho mais dirigido para as universidades, Enfim. O que é bom também, Não sabe se dura muito. Mas eu prefiro um trabalho assim, Mais sólido, Como do Tião Carreira e Partinho, Torico Tinoco, Léo Canhoto e Robertinho, Teodoro e Sampaio. E eu acho que tem mais sustentação. E a gente também, Nós somos mais ou menos dessa geração. Aproveitar, Vamos chamar para agora, Cantar com a gente, Convidados também, Como o César Paulinho, Tá no DVD, O Eduardo Costa, O Teodoro e Sampaio, São parceiros nossos, Que tem um trabalho sério, Trabalho forte. E a gente gosta mais ou menos de um sertanejo assim. E eu vou mostrar qual agora? Vou chamar o César Paulinho, Cantar com a gente, Amor Rebelde. Pode ser? Amor Rebelde! Vamos lá, César Paulinho! César Paulinho! Eu sei, Que o meu banto, É o seu maior prazer. Sua alegria, É me fazer sofrer, Por seu amor, Por te querer. Por te querer. Olha, Você precisa só mudar mais um pouquinho, Deixar de lado esse seu jeito mesquinho, Caso contrário não terei que te esquecer.